Vamos lá, vamos aqui comigo, porque vai vir agora Del Cruz. Jogue duro aí, o pessoal tá pedindo muito carinho de música aqui. A Rosana, a maquiadora, disse que vai pra sua serasta. Jogue duro. É isso aí, mandar um alô especial pra galera de Jambeiro, né? A galera também da Vasco, da Gama e Federação. A galera que abraça aí o trabalho do Del Cruz. E é claro, o Del Cruz tem fãs em todo canto, né? De Salvador. Mas agora a gente vai de música pra partir. Larga de um ano sucesso aí, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá, música autoral Del Cruz. Segura aí, vai. Alô, alô, amor, amor Arroz, vai! Cinco da manhã, ainda não dormi Rolando na cama sem você Louco de saudade, querendo te sentir Fiquei alucinado pra te ter Sozinho no quarto, coração apertado Já perto de um do dia clarear Sem muita opção, e-mail, sem noção Me peguei mexendo no celular Liguei, liguei, liguei Chamou, 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 não atendeu Quase sem ter coragem Mandei uma mensagem Retrocedeu Quase sem ter coragem Tentei caixa postal Não deu, não deu Gravei por fim um áudio Dessa vez enviado Valeu, valeu Alô, alô, amor, amor Pra te ver qualquer coisa eu tramo De mau humor Sem teu calor Não posso te dizer que amo Alô, alô, amor, amor Pra te ver qualquer coisa eu tramo De mau humor Sem teu calor Não posso te dizer que amo E essa é nossa Deu cruz ao pico Beleza 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 Agora, na moral, deixa eu te falar um negócio rapidinho Eu gostei desse shape aí, velho É Na moral, dê um close nele aqui, vai Deu um close rapidinho aqui Bola, gente Você tá dormindo, filho Deu um close aqui Ó pra aí Quadriculada Aí bateu Qual o nome dele? Mariva do Saco Mariva Você é barril, Mariva Vem